E vamos à apresentação dos finalistas do grande prêmio Taça de Ouro Blas Dixon FJM 87 de índice Treinamento de FF Mendes Criação e propriedade do Aras Mantovani Nascido no Paraná Um filho de Dixon Jess Corona em EasyPrize EMZ Por FirstPrizeMan Citation Verde 89 de índice Treinamento de A.J. Macedo Pertence ao Estúdio dos Amigos Um filho de One Famous Eagle em Strawberry Cartel Por Corona Cartel Aras Vista Verde na criação Frankel Lake 83 de índice Treinamento de A.Arteman Pertence ao Estúdio KIP Nascido no Rio de Janeiro Um filho de Grand Lake em Key Brigadier Por Toltac Daring Por Toltac Daring Mário André é o criador Joey Perry 85 de índice Treinamento de S.R. Souza Pertence ao Aras WC Um filho de Get Down Perry em BP First Fling por First Down Dash Tiago Dolo na criação Mane Mane Folly J.Q.M. 89 de índice Treinamento de M.M. Tavares Criação e propriedade Do Aras Jaguaruana É uma filha de Get Down Perry Em Dashing Folly Por First Down Dash Miss Splash Tech Z.O. 86 de índice Treinamento de J.B.S. Criação e propriedade De Zigui Omar Ongarato É uma filha de Tecta Like a Man Em Splash By M. Z.O. Por Apollo By M Ongarato É uma filha de Tecta Praia de Tecta Enfim Um Dez Dez Em Obrigado.